TV Artilheiro Ali de esquerda o Patrick Mas vai o Gustavo Queiroz Bateu por baixo da barreira Para a defesa fácil ali do Douglas Dias Tocar a bola em jogo mas o Guto Ganhou ali para o Calcaia Vem chegando o Calcaia Ali com o Juliano chutou para o gol Para a defesa ali do Douglas Dias Vem para a cobrança aqui o Gustavo Queiroz Palma de soco ali o Douglas Dias O Calcaiense em apenas um minuto em campo Já fez a diferença E vem chegando de novo o Calcaia Vai arriscar de fora da área O chute para o gol Ali do Gustavo Queiroz O Lincoln A bola mais atrás Tiaguinho Experimentou Tiaguinho A bola se perde pela linha de fundo Vamos para a cobrança Aí vai o Caio no levantamento A bola vai sobrando Chegando para fora Vem o Ferroviário chegando Gabriel Martins recebeu Chuto para o gol Para fora Gabriel Martins Aí o Calcaia O Wilker Tentativa aqui com o Everton O toque de cabeça A bola vai chegando O toque Gol Mas o Calcaia insiste Chegou ali com o Zaza O chute para o gol O Dão Gracia O Dão Gracia A identificação que seria algo histórico para o futebol do Calcaia E tem cobrança de falta perigosa E tem cobrança de falta perigosa Vai Dudu Itapajé E Douglas Dias De novo O Ferroviário em busca do segundo gol Aí o levantamento Toque de cabeça Para fora Genil No toque de cabeça Aí o Célio E acabou Fim De papo aqui No estádio Raimundo de Oliveira TV Artilheiro